Opa, não vai dar pra continuar socando o silo não Por que não? Acabou o dia do trator Quer que vou na cidade buscar mais aí? Não, 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 não tem tempo pra isso não Tem que meter o pau aí Como é que ele vai socar o silo então? Não, não, não.